A CIDADE NO BRASIL Teu olhar me faz sentir feliz Sem você eu não posso ficar Não pense em me deixar Amor sem você é tão difícil viver Nesse tempo que passou um beijo sem querer Eu pude entender o estudo errado Mas não é pra isso acontecer Eu fiz essa canção Eu pra falar de tudo o que aconteceu Eu fui só eu Agora eu tento concentrar Sempre falava e são tão fáceis de dizer Difíceis de entender Só sempre penso em você Por um segundo eu marro tudo pra poder te ver Na minha mente sou uma imagem Vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto eu quero te olhar Só penso em você Por um segundo eu marro tudo pra poder te ver Na minha mente sou uma imagem Vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto eu quero te olhar Me faz sentir feliz Sem você eu não posso ficar Nunca pense em me deixar Não, não, não Amor sem você é tão difícil viver Nesse tempo que passou um beijo sem querer Eu podia ter visto tudo errado Mas não era pra isso acontecer Eu fiz essa canção É pra amar de tudo o que aconteceu Se o erro foi só meu Agora eu tento concentrar Sempre falava e são tão fáceis de dizer Difíceis de entender Só sempre penso em você Por um segundo eu marro tudo pra poder te ver Na minha mente sou uma imagem Vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto eu quero te olhar Só penso em você Por um segundo eu marro tudo pra poder te ver Na minha mente sou uma imagem Vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto eu quero te olhar Só penso em você Por um segundo eu marro tudo pra poder te ver Na minha mente sou uma imagem Vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto eu quero te olhar Eu só penso em você, trouxe o meu lado, tudo pra poder te ver Na minha mente, sua imagem vem sem atrizar Ouço uma voz dizendo que não acabou Enquanto houver o teu olhar Paulo Mack